Fala, família! Beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos no Matemática para Passar para interagir com vocês. Legal? Para ficar por dentro de toda a nossa programação é muito simples. Basta você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Mas antes de começar aqui a correção da questão, infelizmente a questão saiu com um erro aqui, tá? O assunto não é negações, tá? Na verdade o assunto seria equivalências, tá legal? Equivalências lógicas. Legal? Beleza? Errado ali o tema. Mas vamos lá, cochilou, cachimbo cai. Não é por isso que a gente não vai matar a questão. Então vamos lá, corrigindo aqui a questão. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, uma frase que equivale se o oficial faltou serviço, então a instrução foi cancelada. É a frase, então, como eu falei, não é uma questão de negação. É uma questão de equivalência lógica do conectivo C, então. Para resolver uma questão de equivalência lógica, qual é o bizu? Aí você tem que lembrar do mantra MPP, ó. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso é assim, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você acaba, né, memorizando os mantras MPP. Então, por uma questão de equivalência, o que que já vem na tua cabeça? Temos duas. Mantra MPP, pô, temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda. A primeira regra, nega tudo e depois inverte. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Nega, nega, inverte. Ou Neymar. Ou regrinha do Neymar. Aí, malandramente, você já vai dar uma olhada nas opções. Mas, como nenhuma das alternativas tem o C, então, com certeza ele não usou a primeira. Então, você já vai eliminar a primeira opção. Porque a primeira equivalência, ele mantém o C, então, na frase. Então, ele não usou a primeira. Isso eu já ganho tempo. Se ele não usou a primeira, com certeza ele vai usar a segunda. E o que que diz a segunda regra? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, tem que botar o Neymar pra jogar. Então, como é que a gente vai botar o Neymar pra jogar? Primeira coisa, vai substituir, vai trocar o C, então, pelo O. Então, a primeira coisa é trocar o C, então, pelo O. E depois, Marcão, vai botar o Neymar pra jogar. Simples assim. Olha lá. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, negando a primeira, tá ali, ó. O oficial faltou ao serviço. Então, negando, vai ficar oficial. Não faltou ao serviço. Mantém a segunda. A instrução foi cancelada. Então, fazendo a leitura aqui da negação, teríamos o seguinte, ó. Já tá tudo aqui bonitinho pra você, ó. Fazendo a leitura da negação, olha, da equivalência, teríamos o seguinte, ó. O oficial. Não faltou ao serviço. Ou a instrução foi o quê? Cancelada. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, perde tempo não. Matricule-se agora mesmo no nosso curso TRIA de MPP. Restam ainda algumas vagas. Tá? E é só até sexta-feira. Legal? É só até amanhã. Então, não perca essa oportunidade. Legal? O que nós oferecemos nesse curso pra você? Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Tudo voltado pra área de concurso público. Aulas bem objetivas, com várias dicas, com vários macetes pra você realmente decolar. Mais sete bônus. Não paramos ainda. Mais sete bônus. E mais três presentes exclusivos. Ficou interessado? Clica aí e vem estudar com a gente. Legal? Clica aí e vem estudar com a gente. Beleza? Te aguardo lá nas aulas, hein? Quero ver se você se matriculou. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.